Olá, eu quero te convidar para o maior evento do varejo automotivo, de 21 a 24 de abril, aqui no Auto Shopping Global, nós vamos realizar o fregão de vendas, com muitas opções de veículos com condições jamais vistas. Apoio do Bradesco, financiamentos, a primeira parcela para 90 dias, financiamento em até 60 meses, mensais a partir de 490 reais e a menor taxa do mercado. E você ainda sai de tanque cheio ou documentação grátis. Auto Shopping Global, aqui na Avenida dos Estados, número 8000. Apoio do Bradesco, Número de Vista, 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 Número de Vista A CIDADE NO BRASIL